Mãe! Mãe! O pai quer falar! Mãe! Mãe! O pai quer falar! Mãe! Mãe! O pai quer falar! Cara, meu amor! 17 anos que ela tá fazendo! Silêncio! Fala, pai! Tá aqui, graças ao meu bom Deus! Eu andei pro mundo que nem muitos daqui sabem Graças ao meu bom Deus! Tô aqui com a minha esposa que é coisa difícil de viver cinquenta e... eu vou fazer cinquenta e oito anos de casado e estamos aqui juntos passamos por grandes lutas eu, principalmente, sofri muito se não é ela com a ajuda de Deus eu hoje não estaria junto e não teria essa festa que é pra vocês só que vocês vão me desculpar que eu não fiz nada a conta desse aqui foi o Ailton não sei nem pra onde nessa ajuda aqui mas todos aqui foram reunidos tá aqui, graças ao meu bom Deus tá aqui os filhos netos e meus amigos do coração meus irmãos aqui eu não tenho só filhos tem tudo meu meu povo de Deus muito obrigado pra mim pra mim e aí e aí e aí e aí é é é é é é O que é que você não pode ir? O 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 que você não pode ir?